O frio da Suíça, será que não é saudável? A Suíça, o país aqui da Europa, é amplamente conhecido pelas suas paisagens, de tirar o fôlego, pelos altos que estão bem ali, são majestosos, compõem todo o território, mas ao pensar nesse país aqui, muitos lembram de imagens como montanhas cobertas de neve, termômetros marcando temperaturas abaixo de 0 graus. De fato, o inverno suíço, nas regiões de planície, traz temperaturas que variam entre menos 2 graus a 7. Contudo, ao nos aproximar dos Alpes, essas temperaturas podem descer drasticamente, chegando a marcar impressionantes menos 15 graus, ou ainda menos, viu? Para muitos, acordar com um manto branco cobrindo a paisagem é uma experiência fascinante. A neve não apenas decora o ambiente, mas também transforma a rotina e o modo de vida das pessoas às casas. Por exemplo, são projetadas para enfrentar os rigores do clima. Isso envolve não apenas bons sistemas de aquecimento, mas também eficientes mecanismos de isolamento térmico. Lareiras aconchegantes são comuns, conferem também um charme especial aos lares suíços. Ao enfrentar o dia a dia nesse frio intenso, há alguns benefícios para a saúde que merecem destaque por aqui. Noites frias promovem um sono mais restaurador. Você sabia disso? Não estou falando aqui de passar frio na rua, mas em temperaturas amenas, entre 18 e 15 graus, e com isso a possibilidade de aquecimento com lençóis, aliado a um ambiente escuro. O corpo humano, em sua busca de se manter aquecido, também eleva o metabolismo, e isso ajuda até a queimar mais calorias, que é um pequeno bônus para aqueles preocupados com a forma física. No entanto, há desafios. O ar seco e frio daqui é que há cuidados especiais com a pele, por exemplo, que tende a ficar mais recetada. E é claro, em temperaturas bem baixas, existe o risco de condições mais sérias, como a hipotermia. Por isso, vestir-se adequadamente é crucial. Os suíços e todos que vão se expor ao frio mais intenso, costumam se vestir em camadas, são várias camadas de proteção contra o frio extremo. Há também algo relacionado à saúde mental, que é interessante saber, já que eu estou aqui na Suíça. Por exemplo, os dias mais curtos e a escassa exposição ao sol, hoje não vai ter sol na previsão, pode contribuir para uma condição chamada transtorno afetivo sazonal, TAS, que é uma forma de depressão, entre aspas, relacionada à mudança das estações. Porém, os suíços são bem exilientes quanto a isso, eles encontram formas de abraçar e até mesmo celebrar o inverno. Por exemplo, esportes na neve, festivais e a simples contemplação serena da paisagem invernal são algumas maneiras de combater o isolamento e a melancolia do frio intenso, né? Algumas opções apreciadas por aqui na Suíça são queijos, fundis, chocolates. Não podemos negar que são ótimas opções e se relacionam ao clima. Proporcionam aquecimento, um conforto para enfrentar as baixas temperaturas. É uma mistura de culinária e clima, um exemplo de como a cultura de um povo evolui em resposta às demandas do ambiente. Concorda? A capacidade dos suíços de não apenas sobreviver, mas prosperar e encontrar alegria nas condições mais frias é admirável. Por isso que eu peço que você responda a seguinte questão. Como você se adaptaria a uma vida sob condições frias e até com neve? Escreve aí sua perspectiva na área de comentários. Lembre de realizar sua inscrição aqui no canal. Eu fiz outros vídeos que correlacionam saúde, história, aqui para o nosso canal e também para as memórias da minha família. A gente está fazendo uma viagem aqui pela Europa, então grafei vídeos na Holanda, na Bélgica e em vários outros países. Só conferir aí a playlist que está disponível para todos. Aqui, Daniel Coriolano. Abraço para você e até os próximos vídeos da playlist Medicina e Viagem. Direto da Suíça, mas no próximo você vai ver onde eu estou. Até lá! Tchau!